Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês algumas compras que eu fiz lá no Paraguai Eu postei lá no meu Instagram, mostrei tudo lá no Insta, né? Mas várias pessoas pediram pra eu gravar vídeo aqui pro YouTube também, então tô aqui gravando pra vocês Antes de mostrar os produtos eu queria dizer que eu não comprei muita coisa lá Porque eu comprei uma coisa um pouquinho cara que eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês também Aí acabou o dinheiro, né? Porque ninguém aguenta ficar gastando tanto também Também antes de mostrar eu queria falar que lá, pra quem nunca foi no Paraguai, que a gente foi super de boas E eu paguei tudo, os produtos em reais mesmo Lá na maioria dos produtos, quase todos, pelo menos que eu vi Os produtos estão tudo em dólar, né? O valor do produto Mas na hora que você for pagar lá, você fala pra moça, pro homem, pra quem quiser Que você vai pagar em real, então dá tudo certo, tá? Tô toda nessa dica pra quem nunca foi, porque eu também, como nunca tinha ido, fiquei meio assim com medo De não aceitarem reais lá e tal, mas é super tranquilo E também eles aceitam cartão de crédito, tá? Então tá super de boas comprar no Paraguai Bom, pessoal, como eu falei pra vocês, não foi muita coisa, né? Mas vou lá mostrar pra vocês, compartilhar aqui tudo com vocês nesse vídeo É, eu comprei no Paraguai Esse jogo de canetas em gel, olha Caneta gel E vem 12 canetas Eu já testei todas e todas pegam, tá? Eu vou deixar o preço de todos os produtos aqui na tela certinho Porque eu não lembro o valor correto de todos os produtos Mas eu lembro que esse aqui foi 6 e pouquinho Então 12 canetas em gel por 6 reais, gente Onde que a gente ia pagar aqui no Brasil, né? Nem aqui, nem na China esse valor Mentira, na China eu ia pagar assim, né? Mas no Brasil eu tenho certeza que 6 reais, 6 e pouquinho Você não paga em jogo de canetas, de 12 canetas Nunca, né? Na mesma loja da caneta eu comprei outros produtos Eu não vou falar pra vocês o nome da loja, gente Porque quando eu tava pela primeira vez no Paraguai Eu fiquei meio que perdida E não anotei nome de loja nenhum Me desculpem na próxima vez que eu fosse, onde eu for Eu anoto tudo pra vocês e falo aqui no vídeo, tá? Mas dessa vez eu não anotei nome de nada Então nessa mesma loja eu comprei esse rímel aqui Essa máscara de cílios Fiquei meio triste de não ter comprado mais maquiagens no Paraguai Porque lá era muito barato mesmo E de maquiagem eu só comprei essa máscara de cílios Que ela é dois aplicadores, ó Tem um aplicador menorzinho e um aplicador maior aqui E eu gostei bastante dessa máscara É uma marca que eu nunca ouvi falar Mas eu gostei bastante da máscara de cílios Também comprei no Paraguai uma escova de fazer escova Gente, eu vi lá e achei muito barato Tava tipo 8 reais, 8 e pouquinho E eu falei, mano, eu preciso comprar Porque a minha tava o ó do Borogodó E aí eu comprei essa escova de fazer escova Também numa lojinha lá de várias outras coisas Que tem umas lojas que vendem um monte de coisas legais, né? Tipo, você pira lá dentro E aí também comprei esse cheirinho aqui, ó O aromatizante de ambiente, né? Aromatizador, não sei como fala E aí ele é bem cheiroso, gente Ele é muito cheiroso mesmo E além de cheiroso, ele é bem bonito, ó Várias bolinhas roxinhas e transparentes É umas meias bem transparentes E é bem bonito também Dá pra deixar o ambiente cheiroso E também pra enfeitar a casa, né? Colocar em potinhos de vidro, olha Vai ficar lindo E é muito, muito cheiroso Que pena que no vídeo não dá pra você sentir o cheiro E eu lembro também que foi em torno de 5 e pouquinho Esse potinho aqui, ó Vem bastante bolinhas cheirosas aqui dentro Também comprei uma capinha pra iPhone Porque lá no Paraguai eu comprei o iPhone Já vou mostrar pra vocês Calma aí que eu já vou mostrar, tá? Então aí eu comprei essa capinha pra proteger o meu iPhone Olha uma capinha que protege atrás e na frente Eu não tô usando ela, gente Porque quando eu comprei o iPhone no Paraguai Eu também já coloquei a película de vidro Então ficou meio ruim de mexer com a película E com essa capinha aqui na frente Então eu não tô usando Mas eu lembro o valor que eu paguei foi 13 reais Tá? E eu achei bem bonitinha ela Toda vez que eu vou gravar eu faço um carro de som aqui, gente Da minha mão, não sei porquê É sábado à tarde, gente Precisa passar isso agora Aí lá no Paraguai também achei essa almofadona muito macia E resolvi trazer pro Brasil Ela é muito gostosa, gente É uma almofada de emoji, né? Que é com essa carinha de óculos E eu paguei menos de 10 reais Não lembro o valor agora certinho Mas foi menos de 10 reais E ela é bem grandona, gente Bem grandona mesmo E aqui no Brasil eu tenho certeza que eu não pagaria menos de 10 reais Uma almofada dessa E ela é bem gostosa, bem macia assim, ó Pra dormir E por fim, agora eu vou mostrar pra vocês O que vocês tanto querem ver Que eu sei que é isso Que foi o iPhone do Paraguai que eu comprei Então, gente, eu comprei no Paraguai O iPhone 6S, olha Veio nessa caixinha aqui E eu não tava querendo comprar celular do Paraguai Nem fui com essa intenção Mas quando eu vi os valores dos celulares lá Eu falei, gente, eu preciso comprar Não posso perder essa chance, né? Então aí eu comprei o 6S Eu queria mesmo Era o 6 Plus Mas não tinha nessa loja que eu comprei Então eu trouxe o 6S, olha Eu comprei o Rosi Bem bonitinho, né? E aí ele vem na caixinha aqui certinho, gente Com todos os acessórios dele Tá tudo correto Quando eu cheguei aqui no Brasil Eu mostrei pra outras pessoas que tem iPhone Todo mundo falou que é original sim E eu já tô usando ele há algum tempo Eu tô gravando esse vídeo E foi há uma semana atrás que eu fui do Paraguai Então eu tô usando ele todos os dias Há uma semana E eu tô gostando muito, gente Sério, muito mesmo dele Não deu nenhum problema até agora, tá? Tá funcionando tudo certinho A câmera é boa O carregador tá pegando certinho O fone é muito bom também E tô muito feliz com a compra Eu paguei apenas R$1.050,00, gente Nesse iPhone 6S Ele é 16GB, bem pouquinho mais Mesmo assim compensou muito Porque eu pesquisei o preço do mesmo iPhone Do mesmo giga Aqui no Brasil E tá por torno de R$1.800,00, R$1.900,00 Então compensou muito a compra Esse iPhone na loja, gente Tava R$1.100,00, tá? Então aí deu uma choradinha lá E aí eles fizeram por R$1.050,00 Eu não lembro o nome da loja agora também Mas é uma loja que vendia vários equipamentos eletrônicos Vários celulares Então se você quiser comprar celular no Paraguai Sempre procuram por esses tipos de loja, né? Que vende já celulares, essas coisas E você vê, assim, dá pra notar que é uma loja boa E eu gostei muito da experiência de comprar o iPhone No Paraguai E lá também nessa loja tinha o iPhone 7 Que tava R$1.700,00 Em comparação com o do Brasil, né, gente O preço no Brasil tava muito, muito barato mesmo Mas eu resolvi comprar o 6S Que já é bem melhor que o meu outro celular antigo Estou muito feliz com a compra E não tive nenhum problema, gente Quando eu saí do Paraguai Ninguém parou a gente Então eu não tive nenhum problema De trazer o iPhone pro Brasil Eu gostei muito de ter comprado ali no Paraguai E quando eu for pro Paraguai de novo Se um dia eu for Espero comprar o 7 ou o 8 Porque lá no Paraguai compensa muito mesmo Comprar essas partes eletrônicas, celulares também, né? Bom, pessoal, essas foram as minhas comprinhas Como eu falei pra vocês no começo do vídeo Não foi tanta coisa assim Mas como eu sempre gosto de compartilhar As comprinhas baratinhas que eu faço, né? Não poderia deixar de compartilhar também Essas comprinhas muito baratinhas no Paraguai Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Já sabe, já deixa muito like aí pra ajudar a divulgação Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E ativa o sininho também de notificação aqui embaixo, tá gente? Um beijo e até o próximo vídeo Tchau!